MÚSICA MÚSICA Abrir aqui com cuidado que eu não quero estragar o mangá Esse mangá, galera, ele tava bem baratinho até, eu comprei pelo Mercado Livre Eu aproveitei que tava, acho que em promoção Vou dar um pause aqui pra tirar da embalagem e já volto, galera Pronto, galera, já tirei aqui da embalagem E, galera, eu comprei aqui pelo Mercado Livre Volume um Gold Que é uma edição diferente do normal Eu vou tirar aqui da embalagem de plástico Ele não é tão grossinho, ele é até meio fininho, mas parece ser legal Pronto Pronto Tá aqui o volume um Tem o Naruto com um tipo de pergaminho na mão Na boca, digo, né Alguns sapos aqui Aqui o mangá do Masashi Kishimoto A diferença, galera, do 1 pro Gold é que o Gold tem essa linha dourada aqui Gold 1 O volume um aqui em dourado E a contra capa é diferente Vocês podem ver aqui Tem umas listras aqui, Gold E Gold 1 É a mesma imagem da capa da frente, só que aumentada, né Bem legal Na contra capa não tem nenhuma ilustração Mas vem com um post Bem legal Aqui tem uma imagem de uma bandana com nai shuriken e um pergaminho Legal Na página 32 já tem basicamente o final do primeiro episódio Tem bastante página pelo visto E parece muito bom A qualidade também é perfeita Somente aqui que o Sasuke tá um pouco estranho Bem diferente do anime Mas tá muito perfeito Esse mangá ele vem até a parte do treinamento do Naruto Do Sasuke e da Sakura Com o Kakashi Naruto tentando roubar comida aqui Bem legal Eu acho que aqui vai até entre o quarto e quinto episódio Esse mangá é da Panini Comics e Planet Mangá Bem legal Aqui tá Com preço R$24,90 Bem bacana Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Então é isso galera Deixe nos comentários Até a próxima Falou e fui!